A campanha que a Assunção Cristas fez para a Câmara de Lisboa foi uma campanha diferente. E acho que os resultados que ela teve vêm muito também do facto de ela, não sei se terá sido ela, não faço ideia, mas ter havido ali um grupo de pessoas que pensou diferente. E aquilo que ela fez nas redes sociais, por exemplo, foi qualquer coisa que os outros candidatos ainda não tinham feito. Um trabalho interessante e lá está, acho que ela colheu muito os frutos desse trabalho que foi feito, lá está, que não faço ideia quem terá sido. Uma das coisas que eu achei interessante nesse trabalho foi que durante a campanha eleitoral lembro-me de ter havido um gif dela a dançar. Uma figura um bocadinho menos feliz dela a dançar com um boné. E achei imensa graça que as pessoas que estavam a gerir a página dela de Facebook foram comentar esse gif dizendo tudo pela nossa Lisboa. E eu vi aquilo e pensei, isto é uma coisa que um político, isto é uma forma diferente de pensar a política, isto é uma forma jovem, não é? Tipo, vocês estão-se a rir de mim? Eu estou, mas vão-te dar à vossa agregalhada. Uma coisa que eu acho que faz muito sentido, lá está, para as gerações mais novas, não é? Tipo, eu tenho um gif menos feliz, mas quem é que não tem, não é? Tipo, eu também estou a ser vítima de uma coisa que todos vocês sabem aquilo que é. Diz só um parênteses, exatamente porque falaste disso, porque eu achei interessante essa campanha dela e acho que fez-me alguma confusão para outros partidos não terem percebido aquilo e continuarem a fazer as coisas, não sei, eu acho que pelo menos esse convite fica feito depois do trabalho que ela fez. Acho que vamos pensar de forma diferente. Volto a dizer, o facto de nós sermos bons nas redes sociais não significa que sejamos depois bons a fazer aquilo para que estamos a ser eleitos. portanto, também existe aqui, não é? Eu acho que esta é a era da imagem que nós vivemos, não é? Estamos a ver às vezes um debate na televisão, não é? Ou lá está, ou analisar redes sociais. É muito fácil criar esse boneco. A pessoa que fala bem, a pessoa que tem uma imagem engraçada, não é? E vemos tantos políticos hoje em dia, tantos políticos, não é? Ele, ah, ele é bonito, ou ele tem uma boa imagem, ele fala bem. Mas depois isso de verdade não é, se calhar, o melhor indicador para saber, então esta pessoa vai fazer, isso também é um... Lá está, não é? É essa forma de fazer política que é um bocadinho virada para as aparências, não é? E hoje em dia todos têm... Em Portugal, eu acho que lá está, ainda não estamos exatamente aí, mas vamos estar muito brevemente na política do... Parece bem, tem bom aspecto, é giro, tem uma mulher engraçada, ou tem um marido, qualquer coisa, uma família, não é? E trabalhar essa imagem do político de uma forma que eu acho que já se faz muito nas empresas com a imagem do CEO, não é? O CEO já não é necessariamente, não é uma pessoa que faz, é uma pessoa que representa, não é? Tipo, eu tenho aquela imagem, eu sou a imagem desta... da organização. Na política, lá está, o problema é mesmo esse. E depois, as medidas estarão lá, as políticas estarão lá, e os políticos que não se expressam tão bem, ou que não têm... não estão, de certa forma, atualizados, acabam por ser prejudicados e se calhar nós também vamos ficar a perder com isso. Mas pronto, volto a dizer, as regras são estas, começou, não é? No debate do Kennedy e do Nixon, não é? E a partir daí, foi sempre assim, não é? Tipo, em Portugal, volto a dizer, ainda não estamos completamente lá, mas eu acho que muito em breve vamos ter esse tipo de fenómenos cá, também.